Olá amigo GTR e seja bem vindo a mais uma linda nesse canal pessoal estamos aqui de novo na última vez que a gente voltou e o Ederson aqui aconteceu algumas coisas e estamos aqui com o Ederson e com o Vinicius fala aí Ederson é galera a última vez que eu rodando de novo aqui estava tensa e a gente não conseguiu gravar direito a gente pesquisou sobre o local para trazer conteúdo direto para vocês fora para a gente aqui é a casa do feio da porteira e todas as noites fé aparece e a gente está aqui às duas horas da manhã vamos aqui investigar o feio da porteira vamos fazer já o Spirit Box vamos até o local já fazer o Spirit Box né desculpa o vento aí galera que tá ventando mesmo na última vez que a gente veio não tinha ai caramba não tinha vento estamos aí fazendo essa investigação lembrando aquela vez aquele pano rosa estava no local apareceu no outro vamos ver se ele está agora eu não sei cara não tinha ninguém com nós aqui muitos barulhos né galera que não assistiu o vídeo que estava eu e o Rodrigo sozinho vamos lá e assista para assistir a segunda parte é para entender bater o cronograma do bater e agora a gente sabe tudo certinho sobre essa casa que era o senhorzinho que morava aqui ó mas é fato é só relato mano a guria que mora para cada vez que o senhor tinha uma cadeira aqui aqui era um pulgão de linha aí o senhorzinho morreu aqui ó tomando mate então senão vamos não vamos perder muito tempo vamos fazer já o liga aí mano e vamos fazer eu acho que vamos fazer para cá para não dar muita luz ali e pode ser assim mesmo e o comércio uma boa vida ao Tomé tá mano já fica aqui ó é é é é lembrio e a galera que a gente prego aqui o qual é isso aqui ó Aqui eu acho que devia ser a cozinha dele, né, mano? Não, porque aqui tinha uma leninha, aqui tava a cadeira dele, ele morreu aqui sentado, tava no marido. Deixa eu ligar aqui. Já tá. Chega ali, mas ali, Vinícius, fica no meio dos dois ali, Vinícius, pra pegar o melhor. A gente não focou bem, e o Rodrigo, chegamos aqui gravar, mas depois que a gente pesquisou sobre esse local certinho. É, fiquem vocês juntinho aí, mano. Boa noite. Pô, a câmera escureceu do nada, mano. O senhor é o senhor que morreu aqui? Oi. O senhor é o senhor que morreu aqui? São al... Menis. Menis. Tem algum espírito aqui, alguma entidade que queira se conectar com a gente? Também, né? Seus meninos. Vira o K2 pra cá, mano. Vira o K2, vira o K2, na tela. Isso. Dá outra vez. Foi o senhor que escorreu, correu eu, o Rodrigo, daqui? Fora. Fora. Por que tu quer que a gente vá fora? Tudo. Não quer a gente aqui? A gente está te perturbando aqui? Tá. Eu irei. Eu estou indo embora, ele disse. Quer que a gente vá embora? Sim. Quero. Sim. Por que mas a gente não está te fazendo mal nenhum. Faz mil. A culpa. Onde? Aonde? O senhor está feliz aqui? Sim. Tem. Ou tem alguém que te aprisiona aqui? Ah. Tem. Tem. Quem? Quem te aprisiona aqui? É o mal ou bem? Eletrônico. Falaram que o senhor teve uma porteira. Falaram pra gente que o senhor aparece para os caminhoneiros na estrada. Falaram pra gente que o senhor aparece para os caminhoneiros na estrada. Por que o senhor está aqui? O senhor está aqui? Quer comprar alguma coisa? Muito obrigado. Onde você está? Em um lugar bom ou ruim? Bom dia. Aficiência. Aficiência. O senhor quer deixar um recado, alguma coisa? Não, 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 não. Fica ali, fica ali. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Fala seu nome pra gente, como eu não quero com o senhor. Nosso. Nosso quem? Nosso quem? Tem alguém aqui? Tem. Tem. Tem alguém aqui? Tem. Ó, mano, vamos todo mundo ali. Vamos todo mundo ali. Vamos todo mundo ali. Vamos todo mundo ali. Desligar. Não vai, mano. Que isso, cara? Por que está nos agredindo? Olha o pano naquele. O pano está indo, mano. Está indo aí. Está indo aí. Vamos desligar. Vamos desligar. Está indo aonde? Vamos desligar, mano. Está pesado. Estou na porta, olha. Na porta. Está aqui. Cheguei a me enriquear. Está aqui. Está aqui na porta. Desligou. Desliguei, não. Desliguei. Está pesado, mano. Aonde? Cadê o K2? Está com o Vini. Com o meu irmão. Tem alguém aqui? Dá para desligar a caixinha? Espera aí. Ah, se desliga sozinho. Bom, mano. Está pesado, meu. Pode fazer algum barulho. Deve ficar com a gente, mano. Eu te passo. Está pesado, mano. O bagulho era aqui, ó. Era aqui, ó. O que é isso? Não, não, não. Vamos sair. Masquei. 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 Vamos vir. Vamos parar, vamos parar. Vamos parar. Está pesado. Caiu o bagulho aqui, mano. A gente vai embora. A gente não quer perturbar nada aqui. Nem nos siga. Foca, foca de novo no Vini. Pareceu uma coisa na porta ali, ó. Mãe. Vamos sair daqui, mano. Vamos sair daqui, mano. Vamos sair. Olha aqui o remédio. Nossa. Olha ele que louco. Está se mexendo. Meu, olha aqui o remédio. O remédio, mano. Olha, olha. Vamos sair. Galera, não dá para ficar, começa demais o bagulho, começa demais, vamos sair. Meu Deus do céu, cara, vamos sair, vamos sair.